Calma aí Pega a visão dessa torre de eucalipto aqui Desta ponta até outra ponta onde ela está apoiada ali Tem exatamente 8 metros de comprimento O diâmetro dessa madeira Tem 22 centímetros naquela parte mais grossa E 20 centímetros nessa parte mais fina aqui Agora olha a altura Ela estava lá embaixo no chão Para isso, içamos ela Detalhe, estava trabalhando em duas pessoas Para estar levantando essa tora Então você quer ver como foi feito para colocar essa tora sobre a estrutura? Acompanhe o vídeo aí Que eu queria estar mostrando para você E ao decorrer do vídeo eu vou explicar para você Sobre a maneira como fizemos para estar subindo Tem um detalhe muito bacana Principalmente quando tem uma ponta Igual essa aqui, que é em balança Tem uma ponta passando A outra já está no eixo da madeira Então tem um detalhezinho que faz a diferença Na hora de estar subindo esse tipo de tora Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hoje eu vou apresentar para você O SOS concreto O SOS concreto é um impermeabilizante Para você estar utilizando no seu concreto Ou na sua argamassa para estar rebocando Esse impermeabilizante Além dele ser um impermeabilizante líquido Ele é um impermeabilizante hidrofugante Esse impermeabilizante é da empresa Dry Lab Vou deixar na descrição desse vídeo O link do site da empresa Onde você pode estar adquirindo Não se esqueça SOS concreto Ah, e mais uma dica Ao adquirir o SOS concreto Utilizando o cupom de desconto aqui do canal Que é o PVC 5 Tudo em maiúsculo Você terá 5% de desconto Você terá 5% de desconto aqui do canal? Vamos lá. 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 Outro detalhe. É... Nesse ponto aqui, ó, é possível fazer dois tipos de emenda. Ou essa emenda aqui de topo, que você tá vendo, ou uma emenda de 45 graus, né? Nesse caso que eu optei em fazer de topo, é devido à dificuldade que tava, né? Em relação, o andame tava muito próximo, eu teria que mudar o andame de novo, eu teria que fazer um corte aqui chanfrado e depois eu ajustar esse corte, né? É, no caso, eu teria que ir daqui pra lá, na verdade, né? Que é essa que tá apoiando primeiro. Então, por isso, eu optei por fazer desse jeito. Não, é as duas maneiras corretas, né? Agora eu vou passar uma barra roscada. Aqui em cima, eu não tô escariando pra esconder a porca, por quê? Porque tá escondido, né? E depois ainda vai a madeira aqui, as madeiras do telhado, né? Então, não tem, não precisa escariar. A parte de baixo, que ficará visível, sim, aí eu tô escariando, né? Ou seja, eu tô fazendo o furo pra tampar o, pra esconder a porca e a ruela, né? É, um detalhe. Sempre que você for levantar uma madeira desse tipo aqui, dessa mesma maneira que eu utilizei, você sempre vê se um dos lados, ela tem uma pingadeira, naquele caso, ela tem uma pingadeira de um metro. Então, nesse caso, como tem uma pingadeira, ou seja, a madeira vai passar pra fora, o ideal é que você levantar primeiro o lado que tem a pingadeira, igual eu fiz lá, né? Eu coloquei, levantei primeiro aquele lado, depois eu vim e levantei esse aqui. Como a talha também tem 5 metros de corrente, levantamos ela uma parte, apoiamos naquela viga ali de baixo, ó, ali tá a corda vermelha, pra depois tirar as cordas que colocamos pra poder complementar até chegar no chão, né? Tiramos as cordas que estavam amarradas na madeira e amarradas na talha, pra passar o gancho da talha direto, né? Que fica muito mais seguro. Então, essa foi a maneira que levantamos, né? Bom, agora eu vou fazer a fixação aqui, com uma intenção que era mostrar pra você uma das maneiras que usamos pra estar levantando madeira em estrutura eucalipo tratado, né? Nesse caso aqui, tem mais ou menos entre 6 metros e 50 e 6 metros e 80, ou por que eu falo entre 6 metros e 50 e 6 metros e 80? Aquele pé direito, ele tem 6 metros e meio. Esse aqui, tem 7 metros e meio. Isso era o total dele, né? Só que nós ainda ajustou pra fazer o encaixe, então por isso que eu tô baseando nessa medida aí, mais ou menos 6 metros e 80 de altura, né? Nesse caso aqui também é o que facilitou pra nós o andame, eu consegui me amarrar nessas vigas aqui, ó, então ajuda bastante, mas mesmo assim, ó, aquela lateral ali, ó, a gente amarra a corda pra evitar que com o peso aqui, essa ponta ali levante, então reforçamos com cordas, né? Tanto essa quanto aquela ali, ó. O outro lá, nós já amarrou uma outra em diagonal também, ó, você tá vendo lá, fixando na viga, pra ter uma maior, é... uma maior resistência, né? Bom, com isso chega o fim de mais um vídeo, como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão, tem muita coisa pra vocês verem por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.